Luz, fala uma hora de vocês pra mim. Meu Deus! Ah, o Robson tá aí de Robert. Ele vai aqui mesmo, é só de luz? Não, não precisa não. O tablet já tá com luz, tá bem iluminado, dá uma olhada aqui, ó. Já tá bem iluminado. Ah, tá, muito. Aí, ó. Tem um subiu, né? Ó, tá quase, tá chegando. Tá quase. Tenham calma. Não, não sai. Eu coloquei no celular, não precisa ter gente. Calma. Isso, vai lentamente, vai lentamente, lentamente. Ô, não precisa tocar. Deixa. Desse lado aqui tá lindo. Aí. O outro foi bem melhor. É, porque o outro, acho que vocês usaram o mesmo copo, né? É, que é o mesmo, né? Tinha que ter usado o outro copo, porque a reação química vai... É. Vai ficar mais fraca.